VIVI INERTE PARADO Nada mais de desordeiro De torturada calado Já não é subversivo Se entregou feito um cordeiro Vai contando o seu dinheiro Muito mais morto que vindo Os valores que recebe Ao final de cada mês Das mãos daquele gerente Muito gentil e sorridente É a prova evidente De que foi mesmo o cifrão Que se tornou importante Na vida do combatente Que já teve arma na mão Guerrilheiro aposentado Com salário vitalício Assume ar de culpado Recebendo benefício Vai vendendo sua vida Se esquecendo do passado Aceitando entrar no jogo E a fome sem comida E o sonho amordaçado E o mundo pegando fogo Vive inerte parado Nada mais de desordeiro De torturada calado Já não é subversivo Se entregou feito um cordeiro Vai contando o seu dinheiro Muito mais morto que vivo Muito mais morto que vivo Guerrilheiro aposentado Com salário vitalício Assume ar de culpado Recebendo benefício Vai vendendo sua vida Se esquecendo do passado Aceitando entrar no jogo E a fome sem comida E o sonho amordaçado E o mundo pegando fogo Vive inerte parado Nada mais de desordeiro De torturada calado Já não é subversivo Se entregou feito um cordeiro Vai contando seu dinheiro Mundo mais morto que vivo 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 Mundo mais morto que vivo